Bola rolada, pintou o chute, a bola vai pra fora, passa a direita do gol, mas a arbitragem tá marcando ali, um desvio é escanteiga. Passou um foguete ali, passou ali entre o degrau que a gente chama. Olha a chegada do Foz e o gol! Gol! Gol do Foz, Cataratas! Após a cobrança do escanteio, cobrança rápida, o Léo chutou, bateu no cantinho. Olha a equipe do Foz, Cataratas chegando, a abertura na direita, o chute, perigosa bala. Postas da defesa, Paulinho. É, a gente, ontem, aconteceu muito isso. Apertou a marcação, sai pro jogo, vai embora a equipe do Foz, lançamento, a bola é boa, dá o segundo. Bora! Toque de qualidade do Gê, mais uma bola nas costas da defesa do Blumenau, saiu do gol o Vini Melo. Olha o chute! Gol! Do Blumenau! O chute cruzado, perigoso, você viu? O giro lindo, 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 pra cima da marcação, pra empatar o jogo. A equipe do Bidalu, tá com a gente aqui, isso que hoje tá ligada na LNF. Olha o chute perigoso. O Joninho, de novo, pra você, o Joninho tocou, recebeu na pisada, bateu, bala foi na rede. As estatísticas, lindro lá cá. Olha o Foz chegando, abertura na direita, mais uma defesa. De Santa Catarina. Um chute! E ela defesa do goleiro Peixe. Guia Renata Leite, que é o mais... Contra-ataque Foz, o passe, fica pedindo o pênalti, a arbitragem, tá marcado o pênalti. Da equipe do Blumenau. Vem na bola, Gabriel, defendeu. A defesa sensacional do Vini Melo. Ele... Sentou o passe, olha a abertura no segundo, pau, belo gol! Gol do Foz Cataratas. No passe do G. Apareceu no segundo passe. Olha só a troca de passes. Lindo drible, chegada da equipe do Foz pro chute. E defesa do goleiro de Blumenau. É que a gente não conseguiu mostrar, né? Ia tomando uma tabela de meio. Olha que lindo chute! Ah! Defesaça do Peixe. Bela bola do Yuri, né? Olha o chute! A equipe de Blumenau tenta colocar no chão. Olha só o que se manda, vai embora pro ataque cruzamento. Olha o chute! E na batida do Pedrinho, por entre as pernas da Maranhão. Recebeu, abriu na esquerda, o cruzamento! Hein, Paulinho? Boa bola do Yuri, né? Aí o Secato chega batendo de esquerda. Mais...